Foi na quebrada, tudo mudou, tudo diferenciou o menor que sonhou Olha só, conquistou e o net de cima abaixo Eles tão querendo, sabem que nóis banca Então é só ouvir que tá tendo Quando o bonde passa, ela já se joga Ainda dá aquela, já vi de choque Outras vem até dito, mercenário, isso quer vir De carteira assinada, profissão é mercenário A vida já foi difícil, mas veio a melhorar O Gerson traga o uísque do bom, pra nóis brindar Na balala nós somos VIP, então deixa nóis passar As mina todas gostosas, hoje eu vou pirar Meu Deus, eu não acredito, meu Deus, eu não acredito Que tudo isso, hoje eu vivo Antes de Fusquinha, agora de Azira E a quebrada toda bonita Meu Deus, eu não acredito, meu Deus, eu não acredito Que tudo isso, hoje eu vivo Antes de Fusquinha, agora de Azira E a quebrada toda bonita Foi na quebrada Tudo mudou, tudo diferenciou Menor que sonhou, olha só Conquistou E o net de cima abaixo Eles tão querendo Sabem que nós banca Então é só o Bic tá tendo Quando o bonde passa, ela já se joga Ainda dá aquela, já vi de choque Outras vem até dito, mercenário, isso quer vir De carteira assinada, profissão é mercenário A vida já foi difícil, mas veio a melhorar Eu ganho só um trago, uísque do bom Pra nós brindar Na bala lá nós somos VIP, então deixa nós passar As mina todas gostosas, hoje eu vou pirar Meu Deus, eu não acredito Meu Deus, eu não acredito Que tudo isso, hoje eu vivo Antes de Fusquinha, agora de Azira E a quebrada toda bonita Meu Deus, eu não acredito Meu Deus, eu não acredito Que tudo isso, hoje eu vivo Antes de Fusquinha, agora de Azira E a quebrada toda bonita E a quebrada toda bonita E a quebrada toda bonita Legenda por Sônia Ruberti